De norte a sul, na terra lua semelhante à lua, o que será deste planeta azul? O que será deste planeta azul? Pronto. Mamãe deu show? Passou seu dedo? Não. Não passou? Não. E o que que tá doendo ainda agora? Passou o dedo no seu coração? Sim. Passou? Que lindo. Mamãe conseguiu tirar o dedo do seu coração? Sim. E por que que você tava doendo no coração mesmo? Que você tinha o quê? Dodo. Doendo no coração que você tava o quê? Com saudade? Não. Com triste. Com o quê? Triste. Triste? Triste. Você tava triste por quê? Porque minha mãe tava... Pode contar pra sua mamãe. Se eu sou a mamãe, eu tô aqui pra te ouvir. E você sempre pode contar pra mamãe, porque a mamãe sempre vai estar aqui com você. Tá feio. É? Por que que você tinha doendo no seu coração? Porque o neném tava feio. Porque o neném tava feio? Uhum. Então, tá. Então vamos dormir agora? Não. Por quê? Mamãe, você tá feia, sim? A mãe o quê? Mamãe, você tá feia? Não, não estou feia. Você está feio? Sim. Por que que você está feio? Você está feio? Sim. Por que você está feio? Tá feio que passou das 10 horas e você dorme às 8, né? Uhum. Essa parte tá feio? Não. Uhum. Não. Não. Escuta. Você está feio. Não sei. Por que você está feio? Olha, escuta, explica uma coisa pra mamãe. O que que é estar feio? O que que é estar feio pra você? É uma... É uma pessoa. É uma pessoa? É uma pessoa. Ah, e uma pessoa que faz o quê? Conhecido. Hã? Conhecido. O que que é isso? Estar feio é uma pessoa que faz o quê? É uma pessoa. Uma pessoa que faz coisa erada? Uhum. E você está fazendo coisas eradas, então? Uhum. Quais coisas eradas que você está fazendo? Vem? Eu pego... Te pego. Hum, escuta. Se você está sendo uma pessoa feia e fazendo coisas eradas, você ainda tem tempo de fazer direitinho, de fazer certinho, de pedir perdão pro papai do céu. Tá bom? Aí o seu coração vai ficar mais feliz quando você pedir perdão pro papai do céu e fazer as coisas certas. Aí o seu coração vai ficar mais feliz. É um tempero. Tempero de quê? De roupa? De roupa. Hum. De titeta. Que que titeta? De titeta é um tempero. Deu. É de roupa mesmo. Olha pra mim. Vamos dormir? Agora você já está bonito? Não. Você continua feio? Sim. E você está achando que tem uma nuvem negra no seu coração? Não. Por que que você está feio, então? Você ouviu o que a mamãe falou pra você? É. Sobre estar feio? Aham. Então, dá tempo de pedir perdão pro papai do céu. Consertar o que você fez de errado. Aham. Entendeu? Aham. E tal, fazer isso. Não, tá ligado? Ah. Sai. Aham. Escuta. O que você fez de errado? Hum? É uma pessoa. Como assim uma pessoa? É saudade? Aham. De quem? Do papai. Saudade do seu papai? Aham. E isso deixa o teu coração triste? Sim. Mas você sabe que a mamãe está aqui pertinho, tá? Aham. Você está triste porque você queria o seu papai também? Aham. Você queria que ele fazia isso aqui? Nana. Fazer Nana com quem? Com a Nana. Com você? Aham. Fazer Nana com você? Sim. Hum... Um dia o papai... Ai, desculpa. Um dia o papai vem fazer Nana com você, tá? Aham. Pra você ficar um pouquinho mais grandinho, papai vem ver você, tá? Sim. Combinado? Sim. Pede pro papai do céu te ajudar. Tá bom? Aham. Se o papai do céu... O papai do céu trabalha no coração do seu papai. Tá bom? Você está triste? Não, não estou triste não. Eu só estou pensando. Pede pro papai do céu trabalha no coração do seu papai. E talvez um dia eu venha ver você. Hum... Você está triste? Não. Não, não vou estar conversando com você. Não. Eu estou muito feliz com você. Você está triste? Não, fiz uma aula na cabeça. Você está triste? Agora feliz? Que você está aqui comigo. E eu estou conversando com você. Tá bom? Você está triste? A mãe está feliz agora. E você está feliz agora? Não, estou triste. Ainda? Uhum. E o que você gostaria que eu fizesse? O que a mamãe pode fazer para te ajudar? Papá. Fazer papá? Para você dormir assim. Papá, pam, 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 pam. Para você dormir? Sim. Então tá. Daí você vai ficar feliz? Uhum. Muito bem. Tá bom. É só isso então? Uhum. É só isso. Então tá bom. Então deita para você dormir. Não. Como não? Vamos ver a desligar a última luz lá na cozinha. Tá muito tarde. Eu quero teteta. Quer teteta? Não, eu quero teteta. Eu quero teteta. Você vai tomar teteta ainda agora? Sim. Você já tem dois anos e um mês. Eu quero teteta. Você não acha que você tá grindo pra tomar teteta, não? Sim. Então tem que parar. Aqui. Daqui a pouco você vai para a escola ainda? Vai voltar pra casa tomar teteta? Uhum. Nossa. E já conversou com o papai do céu hoje? Uhum. O que você falou pro papai do céu? Perdão. Perdão? Uhum. Sério? Uhum. Uhum. Você já agradeceu pelo seu dia, pelo alimento, pela vida, pela vida da sua família, do seu papai, pela nossa casa? Já agradeceu? Uhum. Então tá, não pode esquecer. Tem que conversar com o papai do céu sempre. Uhum. Combinado? Pelo seu wafer também? Uhum. Sim? Uhum. Tá bom. Cada pequeno detalhe faz a diferença. Uhum. Combinado? Então tá. Minha neta e bebê? Uhum. Te amo? Uhum. Ela viu? Uhum. Até amanhã? Uhum. Que ideia, você não acordar quatro vezes no mês da noite, né? Uhum. Tenta dormir bastante. Tchau. Uhum. Por uma toalhinha na sua cabeça? Uhum. Onde é que tá a sua toalhinha agora? E nem tem. Tá só o bebê... Dobrou. O bebê dobrou? Então toma a teta assim. Não precisa da toalhinha. Não precisa. Será que tá aqui? Tá aqui.